E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonge, aqui é o curso de Guitarra Online e eu vou falar de um acorde que é muito bacana e eu vou dar algumas situações que tu podes utilizá-lo na prática é isso mesmo, então se prepara pra esse acorde porque ele vai ser legal e antes se inscreve no canal e também conhece o curso de Guitarra Online e se tu tens dúvidas sobre o curso de Guitarra Online, sobre os resultados que ele dá e tal escuta o que meu aluno Gabriel tem a falar porque nada melhor do que um aluno meu pra explicar como é que funciona o curso se tu estás com dúvida, tenho certeza que o Gabriel vai tirar todas as tuas dúvidas então escuta aí o que o Gabriel tem a falar sobre o curso de Guitarra Online Galera, beleza? Meu nome é Gabriel e estou aqui pra dar o depoimento sobre o curso de Guitarra Online antes eu fazia aula de escape com o Daniel, mas hoje eu tô no curso e o curso realmente é muito bom a gente tem um professor que é excelente, entendeu? Ele estudou na Argentina, formou no Instituto de Guitarra Tecnologia sabe passar em vários estilos, isso é muito bom, seja no metal, forró baião, rock, blues, jazz, era um jazzista, né? ele se especializou em jazz, então muito massa ter um professor assim, né? porque um jazzista é improvisador, então ele mostra uma visão diferente de improvisar bem mais aberta, creio eu e o Daniel, pô, é muito bom, sabe? ele gosta de te ensinar, ele está disposto a te ajudar a qualquer hora e cara, o curso é muito bom tem a galera do Zap, lá o grupo do pessoal do curso de Guitarra Online pessoal muito bacana, que te motiva a estudar porque todo mundo está ali, buscando evoluir, entendeu? o Daniel fica disposto praticamente 24 horas a te ajudar os módulos estão ali, tudo em sequência, em progressão do que você deve aprender, entendeu? tudo a essência ali, o que você deve aprender pra você Guitarra, está tudo ali nos módulos, o professor também te ajuda qualquer dúvida sem ser em relação aos módulos, ele também te ajuda pô, e é muito bom, é muito bom, cara o Daniel fica disposto a 24 horas pra te ajudar você não sai com dúvidas, você aprende mesmo, entendeu? eu só tenho a falar que é muito bom e que eu recomendo se você quer realmente evoluir, eu aconselho muito o curso de Guitarra Online porque você vai ter, em vez de se encontrar com o professor em 1 em 1 semana você vai estar com o professor ali 24 horas porque o Daniel, qualquer hora que você mandar alguma dúvida ele responde na hora, ele grava vídeos se for preciso, entendeu? e você não fica com dúvida nenhuma, você aprende, entendeu? e dependendo da sua fome, cara o Daniel vai te ajudar e vai te alimentar com explicação, conteúdo você só tem a crescer o curso de Guitarra é muito bom, eu recomendo sim, isso aí, faz aula do Skype, agora eu tô no curso de Guitarra Online com o Daniel Sherman, eu recomendo isso aí, galera valeu! valeu, Gabriel! o Gabriel tá crescendo pra caramba ele tá indo pra outro nível já na música e ele é muito esforçado, toca pra caramba e agora ele está numa fase de muitas descobertas e isso graças ao curso de Guitarra Online, graças à metodologia então eu não minto, eu não fico inventando moda eu falo a verdade de verdade porque a gente já sabe que por aí tem muito picareta mas aqui o negócio é de verdade e é pra valer beleza, gente? então vamos pro acorde de hoje que eu vou prometer uma explicação prática pra ele e aplicação já tô até fazendo aqui, ó é o Dó sustenido diminuto, tá? esse acorde aqui, esses acordes diminutos a explicação pra eles é que eles têm um intervalo de um tom e meio é uma distância entre uma nota e outra no acorde de um tom e meio isso eu explico no curso de Guitarra Online, tá bom? sobre intervalos e lá fica bem mais fácil de compreender aqui tem pouco tempo pra gente falar mas esse acorde Dó sustenido diminuto tu podes utilizá-lo como uma passagem do Dó pro Ré menor, por exemplo sacou? então a gente rola ele aqui ou em conjunto, por exemplo se tu tiveres uma música que tem o Dó e depois o Lá com sétima no lugar do Lá com sétima tu pode usar o Dó sustenido diminuto também depende obviamente do arranjo eu tô dando algumas ideias pra vocês praticarem o Dó sustenido diminuto viu que ele encaixou? fiz o Lá com sétima e o Dó sustenido diminuto tá legal? então pratique isso daqui e assim vocês vão melhorando a audição de vocês em termos de harmonia e também coloca mais um acorde aí no dicionário de acorde de vocês então se inscreve no canal ativa o sininho de notificações e também conheça o curso de guitarra online que eu tenho certeza que vai ajudar a tua musicalidade a tua história de vida musical a crescer muito mais rápido porque tem o suporte do professor e eu vou direto o assunto não fica enrolando não como já falou o Gabriel é isso aí um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí